Amor, olha a surpresa que eu fiz pra você. Que palhaçada é essa, garota? Tá fazendo o que aqui no meu portão? Eu vim ver meu namorado. Que namorado? O Rafael. Rafael, seu namorado? É, meu namorado. Ô, garota, eu vou te falar uma coisa. O Rafael é o meu marido. Ah, o seu marido? Sim, o meu marido. Quantos anos você tem? Sou maior de idade, mãe. Ah, sim, eu logo vi com essa carinha, né? Uma fantasia medíocre aqui. Você não tem vergonha de vir aqui e fazer um papelão desse aqui na minha porta com a vizinhança, todo mundo olhando? Não, eu não sabia, mamãe, que você era casada, até então o meu namorado, até então... Na verdade, o meu amante falou que era solteiro e começamos a namorar. Seu amante? É. Olha, eu vou matar o Rafael, cara. Eu vou matar o Rafael. Amor, eu também vou matar o Rafael. Vem pra cá, se esconde aqui, vem aqui. Fala nada, hein? Fica calado, hein? Vamos, amor. Vamos, vamos. Bem. Ó, vou trabalhar, tá? Sim. Você demora? Não, tem bastante trabalho hoje. É, cansado, né? Fica cansado, né, meu amor? Tudo bem. Tá bom. Tá. Não esquece que eu te amo, não, tá, meu amor? Vem aqui, garota. Vamos ver onde é que ele foi. Vem aqui. Amor, a gente vai sair hoje, né? Claro. Ai, amor. Eu quero ir naquele restaurante bem chique. Claro. Você me leva? Você vai botar aquele vestido que eu te vou? Bem apertadinho. Ai, mas então vai logo pra gente não se atrasar, porque não, não se atrasa hoje. Tá bom. Ó, aquele vestidinho, tá? Deixa aquela lingerie que você adora. Ai. Vamos, meu amor. Bonito, né? O que que é, gente? Que palhaçada é essa? Toda hora é uma palhaçada. Uma palhaçada com uma. Ele tá acontecendo com nós duas. Nós três, na verdade. Ele é meu marido. Meu marido. Meu marido. Desculpa, eu não sabia. Ele é meu namorado, como diz ele, né? É, e seu amante? Eu não sei como é que ele tá conseguindo dar conta disso tudo. Olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos sim vingar dele, porque senão pode ficar assim, né? A minha vontade é matar, mas eu não vou matar, não. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer algo melhor. Porque nós somos melhores do que ele. E a gente vai fazer... Tive uma ideia. Vem. Vem, 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 vem. Vem, eu sei o que que é... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com tanto ódio dentro de mim, porque a hora que eu pegar ele, a gente tem que pesquisar e fazer uma coisa bem cruel, sabe? Pois é. É. Eu vou desmarcar agora, porque eu ia juntar o vídeo hoje, tá? Eu ia juntar aqui sim. Sério? Sério. Eu desmarquei o encontro que eu tinha com ele hoje a tarde. Peraí, peraí, peraí. Quando é que ele te encontrava? Terça e quinta. E comigo, quarto e sábado. Olha isso. Você escala dois por um. Não faz isso pra mim também. Pra mim também. Sábado, cara. Olha, ele vai me pagar cada segundo. Você vai pegar ele. Eu não sei, cara. Eu tô pensando. Eu tô pensando num negócio aqui. Ou a gente faz macumba, ou a gente dá um negócio pra ele. Melhor dar um negócio pra ele, pra ele passar o bem-ponho. É, mas se der um negócio, tem que ser um negócio pesado, porque ele é grande, né? É, é. É bem grande. Grande o que, garota? Tá falando o que aí, garota? Pega um pirulito. Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui. Dá um pirulito pra essa menina aí. História é essa? Cara babaca. Nossa, que raiva que eu tô. É, mas a gente precisa pensar em algo que ele caia como um patinho. Exatamente. Pra ele nunca mais esquecer, nem eu, nem você, ninguém. Pra ele nunca mais esquecer. A forma mais fácil de pegar ele, sabe o que que é? Ou comida, ou bebida. Porque ele gosta de uma comida e gosta de uma bebida. Ele bebe, parece um porco. Sabe? Tá combinado. Então vamos fazer isso. Hoje no jantar. Eu vou pesquisando aqui, que eu tenho que, aqui deve ter alguma coisa, né? É sobre isso. Oi meu amor. Alô bebê. Cadê você? Vamos ter que te marcar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer que eu te marcava. Mas por que desmarcar? É, eu te vi os problemas aqui, não vai... Eu te vi os problemas, não posso, não posso ir. Agora não dá. Vou ter que resolver. Ô minha linda, hoje é meu aniversário, você vai me deixar sozinho? Sim, mas a gente marcou aqui, meu amor. Eu tô aqui te esperando. Ah, querido. Oi. Sim. Eu estou. Mas é meu aniversário, cara. Oi. Oi. Tudo pronto aí? Estou acabando de terminar. Ótimo. Mas olha, vou te falar uma coisa. Ele vai se arrepender. Só esperando ele chegar, pra ele tomar tudo. Porque eu vou dar pra ele. Vamos acabar com ele. Ele vai se arrepender pro resto da vida. Com certeza. Beijo e até logo. Eu dou notícias. Ô mozinho. Oi, meu amor. Coisa mais linda da minha vida. Aqui. Fiz pra você. Ah, obrigado, mozinho. Eu tô preocupada contigo. Te acho às vezes tão abatido. Acho que você tá se desgastando demais nesse teu trabalho. Eu tô trabalhando muito, né? Tá, né, meu filho? É... Eu não vou poder ficar pra te acompanhar, tá? Eu vou precisar ir. Ah, mas como assim? Não vai poder ficar? Meu amor, eu tô toda enroada no trabalho. Ah, mas hoje é o meu aniversário, amor. Ah, filho. Você vai me deixar so... Olha... Você vai me deixar sozinha, amor? Eu não vou demorar. Eu vou comprar um negocinho pra você. Você vai ver. Deixa eu fazer uma surpresa. Tá dando uma dor aqui no peito? Não, não. Impreensão. Isso aí é saudade de mim. Isso é saudade de mim. Ah, amor, não me deixa sozinha, não. Por favor, hoje é o meu aniversário, meu amor. Por favor, não me deixa sozinha. Não, não. Não, não. Não me deixa sozinha. Você sabe que eu não gosto de ficar sozinha no meu aniversário. Eu sei, mas eu vou precisar te deixar sozinha. Por favor, não faz o sal. Eu só hoje. Por favor. Não vai, não, amor. Tá, daqui a pouco eu tô aí, tá? Segura essa saudade. Eu, hein? Você vai me deixar sozinha, amor? No meu aniversário, cara. Porra. Alô. Alô, amor. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos fazer alguma coisa. Resolver fazer uma surpresinha pra você. Já tô disponível aqui. Resolvi o que eu tinha pra fazer. Vem ficar comigo, amor. Tô sozinho, pô. Hoje é meu aniversário. Tá, mais tarde eu tô aí, tá? Beijinho. Beijo. Tchau. O que é isso, amor? Minha linda. Parabéns. Ainda bem que você veio. Nossa, calou aqui. Você sabe que eu não gosto de ficar sozinho no aniversário, né? Agora você é comigo. Eu tô sentindo uma dor aqui, ó. Vamos ver alguma coisa? Vou preparar a água pra gente. Você vai dar alguma coisa pra viver? Vou, vou. Obrigado, minha linda. Deixa eu ver o que tem aqui. Então, vamos lá. Ah, obrigada, meu amorzinho. Puxa a cadeira, sabe que tu tá do meu lado? E aí, como é que foi o seu dia? Ah, foi legal, né? Mas eu tava sozinho até agora, né? Você sabe que eu odeio ficar sozinho no meu aniversário. É, mas agora dá melhor, né? Tô. Tô aqui com você, vamos aproveitar a noite. Tô com calor, não? Tô, tô com calor. Cheguei aqui feliz, né? Um pouquinho. Ai. O que foi? Calor. Gente, mas assim, bastante calor. Que legal. Ai. Cara. Calma, cara. Depois a gente falou alguma coisa, acabei de chegar. Vamos. Não, tô no peito. Dinheiro. Já, já eu volto. Ô, dona Marta. A paz do senhor. A paz do senhor, dona Marta. Pois não? É, que o senhor ficou de me dar o dinheiro da Bíblia. Ah, Clara. A senhora entra, por favor, que eu vou buscar. Tá. O senhor tá aqui? É, hein. Tá bom. Já venho, já, tá? Tá. Vamos, dona Marta, já vou te dar, tá? Como é que a senhora tá? Eu tô bem. Tá bem? Não sei. Graças a Deus. Eu vou cheio do vestido, hein, dona Marta. É. Dona Marta. Hum. Alguém já falou pra senhora que o seu olho é lindo? Não. Eu não sei disso. Eu sei disso. Só pra você falar, não. Sabe, dona Marta? Hum. Você não tá cheirosa, hein, dona Marta? Cruz credo, meu pai amado. O que o senhor tá querendo de mim? Eu queria o meu dinheiro. Eu vou te dar o seu dinheiro, dona Marta. Socorro! 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 Vergonha! Socorro! Eu tinha que xingar. Deus me livre. Me perdoe. Toma vergonha nessa cara. Não respeita a pessoa, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Depois o senhor me entrega lá na igreja. Eu não vou aceitar essas coisas. Toma vergonha nessa cara. Ô, dona Marta, fica um pouquinho. Ai, dona Marta. Ai, dona Marta. Amor, posso entrar? Oi, amor. Oi. Ai, amor, peguei um trânsito. Tô muito apertada. Eu preciso no banheiro, tá? Nossa, você tá em mim ainda. Ai, amor, o que é isso? Ei, cara! O que é isso? Calma, amor. Deixa eu ir ao banheiro. Não, banheiro não. Por que não? Banheiro não. O que foi? Por que tá quebrado o banheiro? A descarga tá quebrada. Ai, amor, não tem problema. Eu te levo na vizinha. Não vai lá, amor. Não tem problema, amor. É rapidinho. Vai lá consertar. Não, não, não. Primeiro então eu vou lá dar uma ajeitadinha, tá? Me espera aqui. Não sai daqui não, hein? Amor? Posso ir ao banheiro? Claro, amor. Pode sim. Amor. Tá tudo bem, pode ir. Pronto, amor. Agora sim. Mas antes, calma. Você vai tomar um banho bem gostoso e ficando bem cheirosinho pra mim. Ai, amor. Eu adoro aquele shampoo que você usa, que deixa o seu cabelo bem macio, tá? Vai, vai, toma um banho. Ai, tu toma um banho comigo. E quando eu sair eu vou estar preparada pra você. Vai, amor. Toma um banho comigo. Não, vai você. Eu já tomei banho em casa. Enquanto isso eu vou colocar naquela lingerie que você adora. Vai, vai. Amor, ó, lava o cabelo e deixa bem macio, tá? Tá bom, tá bom. O que é isso? O que foi, amor? Amor, vai dar tudo certo. Depois a gente resolve isso, a gente conta o remédio e tudo bem. Agora é a hora da surpresa. Surpresa, é? Uhum. Eu adoro surpresa. Amor, fica quietinho, pois é a bola. Mas não é melhor tirar o shampoo? Não, me fiz um sentimento, amor. Tá bom, tá bom. Fica no meio aí certinho, tá bom? Tá bom. Eu adoro surpresa. Amor. Amor, cadê você, amor? Eu tô aqui, ó. Estamos aqui. Safado. Eu posso explicar? Não, não tenho o que explicar. Você foi um canalha. Você enganou as três. Achou que ia ficar assim quanto tempo, hein? Você se acha esperto, né? De esperto não tem nada. Mas eu posso explicar. Eu não quis magoar ninguém. Ah, é? Olha que dor. Eu não tava dando conta de nenhuma das três direitos. Na verdade, meninas. O que a gente faz com ele agora, hein? Mas vamos conversar. Vamos nos salvar. Não tem conversa, não. Não tem conversa. Pode engolir esse choro. Você vai embora da minha casa agora. Nunca mais eu quero te ver na minha vida. Nem na vida delas. Não é? Exatamente. Vai embora. Nem na sua, né? Vamos conversar. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Tá bom? Vai. Assim? Vai. Deixa eu pegar minha boca. Você não vai pegar nada porque você não tem nada aqui. Nada aqui te pertence mais. Você foi um canalha. Você mete o pé da minha vida. Nada. Desgraçado. Meninas. Ai, tô aliviada. Olha, eu... Desculpa, tá? Também quero pedir desculpa. A gente não sabia. Eu sei que vocês foram tão enganadas quanto eu fui. E na verdade, eu queria mais agradecer a vocês. Muito obrigada por ter tirado esse bosta da minha vida. Então vamos comemorar um brinde à União das Mulheres. As Mulheres! As Mulheres!